E no meio da estrada Paraticunha a gente encontra o que? Simplesmente apaixonados por essa pequena e linda cidade aqui na Serra do Mar. Cidade paulista, maravilhosa, que nos proporciona cenários como esse. Essa Paraticunha linda, onde você vê o mar, você vê a serra, cachoeiras e muita natureza. Obrigado, Cunha, por ser tão apaixonante. Amamos você! E nós não voltamos em Cunha não, né? Voltamos! Ficaram alguns lugares pendentes e a gente fez esse sacrifício enorme de vir para Cunha. Vamos lá, gente? E essa é a Cachoeira do Mato Limpo. Ela está localizada na Estrada Real, no trecho que liga Cunha a Paraticunha. E fica bem no meio da estrada. E como vocês viram no episódio anterior, estivemos no Lavandário de Cunha, assistindo aquele pôr do sol incrível. Bem pertinho do Lavandário tem o Moara Café, com um espaço incrível e um chocolate quente imperfeito. Subimos também a Pedra da Marcela e avistamos a Baía de Angri Paraty. Foi um momento perfeito. E como prometido, agora viemos aqui na cervejaria Caminho do Ouro. A vista daqui é fantástica, gente. Em qualquer momento. Lá ao fundo a gente tem a igrejinha. Tem uma imagem que foi doada pela Princesa Isabel. O diferencial interessante aqui de Cunha é o fato de estarmos em cima da Serra do Mar e visualizarmos a Serra da Matiqueira, lá ao fundo. O Vale do Paraíba, no meio das duas serras, entre serras. Então esse detalhe geográfico também é legal de ser observado aqui de cima. E aqui é a fábrica, onde ocorre a fabricação dessa cerveja deliciosa, Caminho do Ouro. Aqui, cerveja de serra, vocês sabem que o sabor é diferenciado, né? Porque a água pura da serra tem outro sabor. E agora estamos no centro histórico aqui de Cunha. A gente vai conhecer uma das docerias mais tradicionais, que é a doceria da Cidinha, desde 1980. Vamos lá? Como a gente falou da boa gastronomia aqui da belíssima cidade de Cunha, a gente almoçou lá na cervejaria Caminho do Ouro e agora veio degustar a sobremesa. Simplesmente na mais tradicional doceria da cidade. São 41 anos de tradição. E uma tradição que tem relação com o casamento. Porque a dona Cidinha, que é quem faz essas obras de arte aqui, ela fazia, trabalhava para casamentos. E aí surgiu a ideia dos doces. E a gente vai experimentar, mostrar e contar para vocês o sabor dessa delícia. E a Cidinha, gente, já foi tema de várias matérias, de vários veículos de imprensa diferentes. E a Carol está ali degustando de morango. E aí, Carol, o que você me diz? Hoje é gastronomia mesmo, gente. A gente veio aqui numa tiqueira 151 para mostrar para vocês. Esse lugar que a gente está namorando as redes sociais deles faz tempo. E o queijo daqui é sensacional. Já decidiu o queijo que eu vou levar, entendeu? Vou levar o mantequeira 151. Mas a gente não para aqui com a degustação. Cheio da degustação, olha que maravilha. Ainda vou tomar um cafezinho. E um pouquinho para frente do mantequeira 151, encontramos essa cerâmica. Olha esse espaço. Olha só a parte externa, a gente já está encantado. Fica até difícil escolher qual levar, é cada uma mais linda que a outra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente mostra um pouquinho da gastronomia de Cunha. E vem aí a entrevista com o Caio Gnomo. Como que surgiu esse restaurante, esse nome, no próximo episódio. E vem aí a entrevista com o Caio Gnomo. E vem aí a entrevista com o Caio Gnomo.